Vamos começar com as imagens de uma briga, mais uma briga que nós estamos mostrando aqui na nossa programação, no nosso programa e também nos nossos programas. Essa é mais uma em uma escola pública do nosso estado. Bota as imagens, sobe as imagens aí. Segundo informações, isso aconteceu na escola jornalista Paulo Costa, lá no bairro do Bugio. Sobe as imagens com o som aí, Jujuba! Meu Deus do céu, nós estamos realmente no fundo do poço. Ou nós vamos reconstruir esse país na base, na base, na educação na base. Escolas cívicos, militares, nós precisamos recuperar o respeito dos nossos professores, a dignidade. Eu sou de uma geração, minha comadre, que nós, a professora na sala de aula era a nossa segunda mãe. O professor era o segundo pai na sala de aula. Hoje, um menino de 10 anos na escola pública está dando banana para o professor, está mandando o professor tomar suco. É o que está... esta é a realidade dura, como diz o coronel Maurício Yunis, que nós estamos vivendo nesse país. Uma falta de respeito às nossas instituições. Olha, ontem nós...